Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura Que loucura, você desabrochando o meu coração Linda menina, com mulher inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero viver seguindo o sonho De sermos só você e eu Linda menina, com mulher inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero viver seguindo o sonho De sermos só você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero viver seguindo o sonho De sermos só você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não quero abrir meus olhos Não quero abrir meus olhos